A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.bbh.gov.br. Lançamento de livro do FliBH 2021. A autora Irian Starlin apresenta Esconde-Esconde, ilustração Robson Araújo. Esta é a Aninha. Ela tem 5 anos e é uma criança muito saudável. E como toda criança saudável, é também muito curiosa. Ela adora passear no parque e sentir o ventinho fresco no rosto. No parque, ela descobriu muitos bichinhos que se pareciam com plantas, mas não eram. Um gafanhoto maroto, verde como uma folhinha. Aninha coloca o seu dedinho em tudo que vê. O vento sopra e agora a folha seca voou. Não era folha seca, mas uma espoleta borboleta. Um passo mais além, foi chegando a lagoa. Tinha pato, tinha sapo e até uns pés de taboa. E tinha peixe também. Chegando perto para olhar, viu algo diferente. Ali, num tronco em frente, foi Aninha então xeretar e com o dedinho, cutucar. Mas, desta vez, Aninha não se deu muito bem. Ela descobriu um bichinho muito perigoso que se parece com a casca de um tronco de árvore, mas não é. Quer saber o que vai acontecer? Então, visite nossa loja virtual www.exeditora.com.br A ex-editora apresenta Esconde, esconde, de Iria Starling, ilustrado por Robson Araújo Use o cupom FRETEGRATIS e nós pagamos os correios para você. Esconde, esconde, de Iria Starling